O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal STF, minimizou o custo de 1,3 milhão de reais, revelado pelo Estadão, para que as autoridades brasileiras se deslocassem a Portugal para participar do Fórum de Lisboa, evento que foi promovido pelo Instituto de Ensino e Desenvolvimento em Pesquisa IDP, do qual Gilmar é sócio. Eu não sei avaliar essa questão de valores porque teria que se fazer vis-à-vis a viagens que são realizadas também no Brasil, disse Gilmar no encerramento do evento. A todo momento a imprensa publica eventos que estão ocorrendo no Brasil e que custam. É natural que haja custo. Tem que se ter passagem, hospedagem, de modo que eu não sei avaliar se isso é muito ou pouco. Afirmou. O levantamento do Estadão é parcial, com base nas informações já publicadas. O valor final tende a aumentar. Procurados, os órgãos confirmaram as informações e detalharam as agendas de seus representantes. Só em diárias, o valor desembolsado por órgãos dos três poderes para que seus integrassem e viajassem a Lisboa chegou a 1,2 milhão de reais. O pagamento foi feito a pelo menos 78 pessoas. Entre servidores políticos, seguranças, ministros de Estado e membros do Poder Judiciário, a conta tende a aumentar, os dados consultados pela reportagem estão atualizados até o dia 26 de junho. O que significa que nem todos os pagamentos aparecem nas ordens bancárias. O decano do STF brincou com a situação ao ser questionado pela reportagem sobre os custos ao erário para que juízes, políticos e servidores participassem do evento. Até agora a gente não conseguiu inventar essa possibilidade da gente viajar de graça. Se o Estadão conseguir ensinar como os correspondentes se deslocam de maneira mais barata. Certamente não venha nada, afirmou. Segundo Gilmar, uma viagem de Brasília a São Paulo custa mais do que uma viagem de Brasília a Lisboa. Busca na plataforma de monitoramento de passagens Google Fliegs indica custo de aproximadamente R$ 9 mil para fazer o trajeto Brasília-Lisboa com partida nesta sexta-feira, 28, e retorno no mesmo dia da semana que vem. Já o percurso Brasília-São Paulo na mesma data custaria cerca de R$ 2,6 mil, o ministro ainda minimizou as críticas ao evento. Disse ouvir as válidas e refutar as que julga injustas. O evento promovido pelo decano do STF, que foi apelidado no mundo jurídico de Gilmar Paloosa, por causa dos eventos paralelos. Chegou à sua 12ª edição neste ano imerso em críticas por causa da falta de transparência e sob suspeita de conflito de interesses. O Estadão mostrou que sócios diretores e presidentes de 12 empresas com ações no STF participam como palestrantes da edição deste ano do Fórum. A reportagem também mostrou que o Happy Hour do Gilmar Paloosa na última quinta-feira, 27, foi organizado pelo Banco BTG Pactual, que responde a ações na corte, e reuniu ministros e parlamentares.